Salve família Petistat! Voltamos com mais Pokémon! Let's go! Pikachu! Vambora! Enquanto a aventura nova não chega a gente vai zerar isso aqui que é uma clássica também, né? Verdade. Ah, isso aqui é a creche. A creche dos pokémons. Eu sou a senhora da creche. Eu cuido e crio pokémons dos treinadores que deixam ele suco muito comigo. O que você gostaria de fazer? Você vai querer deixar algum pokémon? Porque ele vai evoluindo aí, né? Entendo. Por favor, volte em breve. Beleza, eu acho que agora a gente vai... O Dani ali. Não tem algo pra cá? Acho que não. Aqui, ó. E aí, Lila... Eita! Parece que nós não podemos passar pelo portão aqui. Mas o caminho subterrâneo deve nos levar para a cidade de que é um pouco escuro e assustador. No entanto... Fique paradinha por um segundo, Lila. Eu estava imaginando o que era aquela coisa brilhante que estava presa no seu cabelo. Você ganhou um revive. Olha ele. Ah... Nada mal. Você ficou com um revive preso no seu cabelo. Privives podem curar pokémons que foram derrubados, nocauteados na batalha. Eu tenho alguns extra, então leve alguns meus também. Beleza. Oi, ó. Nada mal, hein? Dois revives. Nada mal. Você coloca os revives no seu bolso de remédios. Talvez esses irão te ajudar quando você enfrentar o próximo ginásio. Hum? Ah, são os bilhetes do navio. Eu ou você? Aqui, leve um. Olha, você deu também um dos seus bilhetes de navio. É, você tem certeza que eu posso ficar com isso? Você sabe que eu amo mesmo, hein? Onde você conseguiu? De qualquer maneira. Hum? Ah, você pegou isso daquele pokémon falante? Um pokémon falante. Exato, o pokémon falante. Ah, então era uma pessoa, afinal de contas. Bom, eu acho que isso é bom de ouvir. Esqueça sobre esse negócio tudo, ok? Eu acho que eu vou continuar seguindo em frente. Te vejo lá. Beleza. Vamos lá. Antes de continuar, vamos dar salve. Claro. Miguelzinho que está acompanhando e está adorando. Acompanhando, a gente agradece muito. Romulo, Edu, Edu, Vitinho, Vitinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente fica feliz demais com a presença de cada um de vocês e vamos embora, que tem mais pokémon para fazer. Vamos lá. Enquanto esse jogo é um clássico. Vamos explorar, né? Quando o pokémon está no meu ombro, ele vai me deixar saber quando a sua cauda com a sua cauda quando há um item no chão por perto. Olha, então ele sempre vai balançar, né? Ele vai balançar a cauda quando ele começa a sacudir, você sabe que tem um item. Vamos ver. Por enquanto ele não está sacudindo a cauda, então provavelmente não deve ter nada. você achou um rebel. Luor. Luor. Vamos estragar. Ok A luz não é ótima no caminho subterrâneo As pessoas deixam caer muitas coisas lá Eu ouvi dizer De vez em quando se você passar por lá Você pode achar algum item interessante É Que não é ruim No final de contas nesse jogo a gente está sempre usando uma porrada de coisa Rota número 6 Hum, um Psyduck Tem um Psyduck? Eu acho que você não tem Nossa, um Pijotão Esse não, um Pijotão Um Pijotão Pronto, deixou ele mais calminho E ali tem um Psyduck Eu acho que eu não tenho Psyduck É, eu também acho que é inédito Puxa vida Capricha que você consegue arremessar Tem hora que é tão... É, tem hora que não vai direito nenhum Esse jogo usou uma mecânica muito parecida com a que ficou consagrada no celular do Pokémon Go Sim Para você fazer a curva na bola E esse aqui você tem como arremessar também fazendo um movimento Tá vendo? Só que é um Pokémon difícil de pegar Olha, ó Tá dando bons arremessos O Psyduck sai daqui ali É Aí, dessa vez ele ficou Eu não tenho nenhum aquático Nenhum aquático, nossa O Psyduck sai daqui elétrico também, não é? Ele é psíquico Ah, ele é psíquico, né? Olha, ó Pidi outro que você tava, subiu de nível Ou seja, fez bem de ter pego Porque ele é um Pokémon difícil de pegar Então ele te dá bastante pontuação Olha, ó Ele é um grandão Nos grandes O Psyduck tá aí, ó Acho que eu não tenho Eu não lembro de você ter pego o Psyduck, né? Já tá com dor de cabeça Ele é um Pokémon dos tempos modernos Ele é um Pokémon que nem eu Então eu sinto muita empatia pelo Psyduck Eu te entendo, querido Vamos lá, boa sorte Que seu arremesso seja muito bom Vamos, defendeu o Psyduck Olha aí Às vezes o controle Olha aqui nessa Ô, meu Deus Às vezes o controle não obedece Acho que eu vou colocar o P Se eu pegar, né? Acho que eu vou colocar ele na minha parte Eu acho que vale a pena, viu? Olha aí Fechou! Beleza! Você pegou o Psyduck? Eu acho ele muito simpático Não sei se a cara dele de meio bobo Se a própria dor de cabeça Ó, o Charmander agora é um nível 16 Parabéns Você conseguiu melhorar o seu Charmandão Olha só Ele é um Charmillian Olha que momento Pego na câmera aqui pra vocês, hein? Que privilégio Não é todo dia que a gente vê isso Olha só Ó, ótimo, hein? Ele é um Charmillian Tá pensando o quê? Dados do Charmillian Adicionados no seu Pokédex Ó, lutas duras podem excitar esse Pokémon Quando excitar ele pode Se ele expelir, né? Chamas azuis Azuis esbranquiçadas Tá vendo? Ele gosta de batalhar Realmente o Psyduck era inédito Ó, inédito Sempre atormentado Com dures de cabeça Poxa, não deu nem pra ela Eu vou colocar Na minha Parte Bota, bota É na parte mesmo Que eu venho, né? É, você vem, escolhe E eu acho que é no Não, é no Na bag? É no Pokédex? Não No Pokédex, não Não é no Pokédex Eu acho que tem um Y Que você aperta aí, não é? Eu acho que é na parte Mesmo Aí você aperta o Y Pra você abrir a caixa de Pokémon Aí você vê qual Pokémon Você vai querer colocar Ó, o Psyduck tá nível 14 Ele é um macho Deixa eu entrar Eu vou colocar No lugar que eu pedi outro O do Onix Outro da Clefairy Eu não sei, viu? Eu vou colocar no lugar da Clefairy Por enquanto Beleza Coitadinho Beleza Bom, aqui acho que eu tenho que Batalhar com esse povo todo aqui Pedi Acho que eu vou fugir Muito fraquinha É bom porque eu vou evoluindo, né? É, mas é que as Pokébolas são muito limitadas, né? Desculpa Eu nunca te vi por perto Você é boa? Acho que não, né? A gente vai descobrir agora Você é desafiada pelo navegador, pelo marinheiro Elia Tanta Cura Vai, Pikachu Eu sei que você consegue Ah, você é você mesmo, Pikachu Thundershock Thundershock Super 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 Ah, ele não usa acidente Nem, cara da mãe Ixi Não é que você fica com uma canha madura Mas você tem que usar a cura Olha, ó Acho que mais ouro você consegue eliminar o Tentacu Beleza Desmaiado Tchum Ivisaur Ivisaur 2020, aí, ó Já era Você é muito boa Você ganhou 960 Pokémons Pokémoedas Bom dinheirinho Três Pokébalas Você vai me falar alguma coisa, amigo? Meu Pokémon é fraco Eu sou ruim O que você acha? Ah, eu acho que eu queria esse Diglypuff Que sumiu Ixi Já sumiu? Eu tava aqui Outro Psyduck Acho que eu vou pegar outro Psyduck Às vezes ele tá com nível maior Vai que tá mais forte? Não Ele tá com nível 11 Meu tava 14, né? É Ó Vem ver se é excelente Eu acho que você já pegou, hein? Que nada Psyduck Pô, tinha um Psy... um... Diglypuff ali Uhum Sumiu? Aí Psyduck Beleza O cachorro já tá nível 22 Beleza É, você pegou dois Tem um combo Um segundo que você pega em seguida Ah, o Diglypuff Olha o Diglypuff Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha o Deus, é muito fofa Fique aí, Diglypuff Colabora Você pegou um Diglypuff Gente, eu gosto do nariz porque tá difícil A gente tá terminando de se curar Graças a Deus Estamos quase curados Os dados da Diglypuff Adicionados na sua Adicionados na Vogue Dex Ele usa seus lindos olhos redondos para Seria mais ou menos como hipnotizar a sua presa Depois ele canta uma melodia agradável Que coloca a presa pra dormir Normal E fada E de fada Ai, que lindo Bom, deixa eu Tem esse povo aqui, né É Com licença Essa é uma conversa privada Nossa O pessoal não ficou me feliz Não tô querendo fazer amizade, não Piqunicker Nance Nance Ela vai mudar o meio da horária Vai, Pikachu Pikachu não vai dar bom Eu tirei o que de outro Não, não tirei Beleza Vamos ver se o Midorandela tá forte, hein Nível 15 Tá, tá forte Hum Coenor Vou dar Um Wengatek Botaque de asa Boa Metade Ai, vai me envenenar Ai, tá envenenado Ferido pelo veneno Dá uma azada Não foi ainda Ainda não Pé na cara Outro pé na cara Puxa vida É Agora foi Só que ele tem mais um Ela no caso, né 32 pontos de experiência Acho que você vai ter que sair, né Pediu Digglypuff 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 Vai trocar? Vai trocar Vai trocar Beleza Não Quem que ela vai mandar? Ela vai mandar O Digglypuff Digglypuff É Fada Que normal É Fez bem Ivisauro Chegou, bonitão Isso Se posar Puxa Puxa Pound Pá Smile Pobre Digglypuff Beleza Ai, eu odeio perder Duas Great Balls Que bom Tô precisando de De bolas Você tem que gastar muito tempo pra pegar Pokémon, né Eu vou batalhar com esse nome Ei, pare de ouvir a gente Tá vendo Você não é muito Benquista aí, não Telo jeito, não Rikki Sentry Sentry É Pikachu Você Não vai dar certo Tá alto O O que? Nem vi quanto tá O level Level 15 Tá razoável Dá uma boa briga Dá uma boa briga Ai Ai, arranhou Se pó nele Opa Super efetivo Olha Mas acertou Com uma felicidade rara Ah, o Onix O Onix para o nível 16 Nidoran Não, vou manter Continua a batalha Cipó Não foi muito efetivo Ai, 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 ai Esse foi super efetivo Talvez Veneno Cabeçada Olha a cabeçada Cabeçada funcionou bem Deixa o ataque de espinho Cuidado Essa briga tá Outra cabeçada Tchau Briga difíceis, hein Eu não consigo ganhar Três anos Duas great balls Ó, levou duas great balls Ainda que valem Muito mais do que dinheiro Deixa Vamos Medicina Pocket É, você tem Super poção No Ivisauro No Pidioto, talvez Não O Pidioto foi envenenado também, né Você precisaria dar um antídoto E um Antídoto Isso Aqui 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 Pronto Ok Aí, ó Guard spec Um bolso de batalha Eu irei batalhar você como um cavaleiro Nossa Educado Pode batalhar, mas tem educação, né Tem muita educação Ivi Mandou Ivi Vivo é difícil Pro normal Normal é difícil Eles não tem fraqueza nenhuma, né Ataque rápido É, o normal É, o normal Ele Não tem grandes Digamos assim Potencialidades Como poder Ih, olha Ainda usou o restore aí Complicou Sacanagem, hein Olha aí Vai te dar mais trabalho Boa Segundo chute Foi fundamental, hein Um com o pé direito Com o pé espigueiro Ele tem mais algum? Não E aí, ó Super chato e frustrante Bom, você começou Mas ele paga bem, ó É um cavaleiro mesmo Essa grana Pagou bem Assim, perdeu, pagou Não perdi minha compostura E você é forte Tá vendo? Você é um cavaleiro de verdade Vamos dar poção Porque, ó É, ó Fica chum Não sei onde que eu vou Estar muito longe É Tem um monte aí E agora? Elas estão dispostas a conversar com você? Depois que você dá uma surra, né Super poção Sempre bom ficar atento ao cenário, gente Pode ser que você ache bons itens Oh, Growlittle Opa E olha quem aparece Um Growlittle selvagem Só quero Vem na capa Ela só vem Só vem E só veio Ó Aí Você pegou um Growlittle Cada vez melhor, hein Cada vez melhor Muito viciante essa mecânica Esse jogo é muito Nossa Realmente Olha aí, ó Dados do Growlittle já vão Com o Pokédex Tem uma natureza amigável No entanto, ele irá latir Ferozmente É que qualquer um invadindo seu território Tá vendo? Tem que tomar cuidado Vai pisar no lugar errado com esse Pokémon Vou pegar o outro também Vem cá Olha aí, ó Growlittle selvagem Bom remesso Vamos ver se ele vai parar Tão ruim poder levar poucos na parte, né? Oh, que pena Só seis Eu gosto tanto do Growlittle Desperdício Com todo Pokémon legal Aí, escapou de novo Ah, safado Aí Excelente Acho que vai ficar Parou Aê Vamos se pegar um Growlittle Sai daqui Daqui Level 15 Continue Acho que meu cachorro Acabou É Ele tá afando Será que tá ficando com calor? Uuuuuh Nossa Você quer deletir? Você quer deletir? Nossa É um Chansey Igual Parece um kangaroo Acho que é melhor você dar um docinho pra ele, não? Vou Vamos dar uma Nanabe Nanabe Nossa, tá difícil pra caraca Super difícil Vou pegar o outro doce Uma Raspberry Isso Aí Vixão O problema é que ele tá dançando, hein? Meu Deus Ai, ai, ai Ai, caramba Vem pra cá, Chansey Meu Deus do céu Meu Deus, quem disse? Caramba Ô, filha da mãe Cacicada Difícil, hein? Vai ficar sem bala Foi Mas não consigo jogar ali, gente O problema é que ela não vai Cada vez mais ele vai pro Aí, agora Quem sabe Agora tá no meio Isso, olha que difícil Começo de tensão A gente não sabe Para de pular, caçamba Aí, ó Foi jogar um Aí, ó Postei pra ser agora Difícil, tava no vermelho Pegou Esse deu trabalho, hein? Ufa Também Onyx Esqueci Também Fá Olha aí Os dados do Chansey serão adicionados ao Pokédex Pokémon gentil E o Onyx De bom coração Que compartilha seus ovos nutritivos Se ele vir Pokémon machucados Olha que bonzinho Ah Que notão Uma Ratata Ratata Pisaida Paralysão Uma cura De paralisia Uh, isso é horrível Olha aí, ó Ele deve ter visto alguma coisa, não? Eu? Ok Eu vou brincar Então se prepara Que a batalha não para, hein? Isabelle Charmander Pikachu 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 Cadê o meu Psyduck? Venha Se voa, Psyduck Não, Waterga Pika 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 Psyduck Pika 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 Boa Tira Pronto Pika Muito bom Pika 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 a Charmeleon foi para o nível 18. Aí sim. Isabelle, as coisas simplesmente não deram certo. Duas great balls. Mandando bem, mandando bem. Eu quero ficar mais forte. Qual o seu segredo? E aí, qual o seu segredo? Você quer falar comigo? Não, quero passar. É, mas aparentemente a pessoa está afim de uma conversinha ao pé do ouvido. Valeu, Camper Jeff. Bellsprout. Vou tentar usar o Charmeleon. Vamos ver. Estou enrolado. Ai, de novo. Ember. 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 Boa. Sim. 74 pontos de experiência. Todo mundo ganhou. Ah, derrotado. Isso fede. Eu não pude derrotar o seu desafio. Eu não pude vencer o seu desafio. Não pude vencer o seu desafio. Eu deveria trazer mais para o comum comigo. Eu me sentiria mais segura dessa maneira. Eu concordo. Eu queria trazer mais também. Aí, chegamos em Vermilhão. Vermilhão. Já podemos ver a cidade de Vermilhão. Bom, acho que a gente pode salvar aqui. É, pode salvar porque aqui você vai embarcar, não é? Não é aqui que você embarca? No SS. Vamos salvar. Beleza. Você salvou o seu... Pronto, deixa eu salvar de novo. Agora sim, ó. Salva de novo porque... Ó, a última vez a gente esqueceu e deu um bom trabalho. Verdade. Pronto. Dois emblemas. Você tem mais seis distintivos para você pegar. Ou seja, tem muito trabalho para fazer aí. Bastante coisa. Muita coisa pela frente. E a gente espera que vocês estejam gostando porque a gente está aquecendo com esse jogo aqui. A gente não tinha feito o Pokémon do Pikachu. A gente fez o Let's Go Weep. E a gente está muito ansioso pelo lançamento que vai sair em novembro dos novos Pokémon. Exatamente. Então, fique com a gente. Deixa um joinha aí para dar uma foto parecida. Comentário, compartilhamento. Que ajuda demais. E até o próximo vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu. É isso aí pessoal. Tchau. Tchau.